Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos trazendo hoje, como vocês já viram no título e na thumb, exatamente, VMZ com o novo lançamento dele, Coraline. Maravilhoso, gente. Tava na hora que eles estavam fazendo a live, que iam fazer música junto, mas quando eles começaram a mostrar a prévia, eu já saí, porque eu não queria ouvir nada. Mas eu tava muito ansiosa pra essa música, cara. Eu não sei porquê, mas eu tava. Lembrando que é feat Kamae Tachi, tá? E o nome da música é Olhos de Botões. Ele tava falando, ele tava em live e eu esqueci de falar o nome. Com quem que ele tava em live, Luana? Com Kamae Tachi. Então é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal, atira o sininho, beleza? E bora reagir. Videoclipe? Uh, é mesmo. Será que tá os dois no clipe? Aí é o VMZ, que eu sei. Então. Ó, o beat, que dólar. Pega. Ah, na moral. Na moral. Agora entendi por que o hype, mano, nessa música. A melhor pra mim até agora. Também curti muito. Conquistou. Até onde vai o seu desejo de atenção. Descanhar você pra vir o seu lado de coração. Eu fico com o caos implantado. Esse mal instalado. E não importa o lado. Que eu vá me perseguir. No fim, quem vai ser julgado. É quem de bom teve algo. E mesmo com esses olhos, não há quem enxergue. Eu entro na porta e viagem pros saios. E se eles me encontram. Nada é perfeito. Não vai te ver não. Ai, mano. A vibe dele. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Olha essa sombra que eu te te vi. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Mas essa sombra que eu te vi. Me encontram pra cá. Eu vou pra cá. Do lado de lá. Botão nesses horas eu que te vi. É você pela dama que você não controla minhas ações. Eu tô louco. Caramba A melhor até agora, na moral Até videoclipe, na moral, cê é louco, cara Caramba 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 Mano, que beat gostosinho, cara Amei Acabou Ai, cara, muito bom Acabou não É a parte sombria dela? Será? Eu nunca assisti, gente, esse desenho Também não sei É uma animação, né? O louco? Nossa Bom bem Estou louco! Que medo! Corra Coraline Que loucura! Esse final Bom, como pudemos ver Fomos pegos de surpresa nesse final aí Não imaginava, eu falei, acabou Começou outra coisa Talvez, mano, pode ser que essa parte Foi um fanservice Referência do filme Ou uma referência de uma música antiga Que ele já fez da Coraline Só que não ouviu ainda Não sei se tem, eu estou fazendo uma teoria É em cima disso que aconteceu Mas se tiver e vocês quiserem que a gente reaja A gente pode reagir, se for o caso Mas mano, sobre essa música, cara Como vocês viram no react, eu amei Pra mim é a melhor até agora desse drop Que ele está lançando um semanal Eu gostei muito do Rengoku Mano, eu escuto direto, me conquistou Mas acho que essa daqui ficou mais foda Tem também a E ela me chama Ah, gostei também Também ficaram na minha cabeça Só que essa daqui Mano, então é isso, não tem muito o que falar Porque ficou perfeito, se a gente falar a gente sabe Videoclipe, mano Pô, velho Não esperava Não esperava, mas ficou muito bom Porque não tem Parabéns aos editores que trabalharam nesse vídeo Mano, quem fez o beat foi quem? Joseph Como sempre, brabo demais, mano Parabéns ao beat do Joseph Pra mim esse beat foi um dos maiores destaques da música Porque esse beat, mano Me conquistou desde o início daquele toquinho, né Aquele beatzinho Aí depois na hora que veio grave já era Esquece tudo Eu gostei demais Então, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E nos vemos no próximo Até a próxima Tchau